E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje vamos fazer um testezinho, eu já fiz na casa do Franklin, já fiz na casa do Michael, já fiz no trailer do Trevor, mas eu nunca fiz esse teste galera na antiga casa, a primeira casa do Franklin lá da tia Denise, certo? Como que a gente vai fazer esse teste? Eu tô com o Franklin aqui, você pode ver que ele já tá morando nessa nova casa, nessa mansão, quem tá mandando uma mensagem ali pra mim? E eu vou fazer de duas formas galera, eu vou com o Franklin lá e atirar na casa pra ver se a tia Denise vai mandar alguma mensagem, se ela vai falar alguma coisa, depois a gente troca o personagem, tipo, coloca o Michael ou o Trevor pra fazer a mesma coisa, atirando um míssil, tentando explodir a casa E depois galera, nós vamos fazer esse mesmo teste, só que o Franklin morando lá, antes dele vir pra essa casa, né, a campanha, quando a campanha prossegue, né, depois que ele conhece o Lester, ele acaba vindo pra essa casa aqui e deixa de morar lá na casa da tia Denise Inclusive eu já fiz o vídeo voltando lá pra ver qual era a reação da Denise, né, eles não tinham uma relação muito boa Então, bora lá pra ver como vai ser explodindo a casa antiga do Franklin, vocês entenderam o que a gente vai fazer, né? Primeiro, com ele não morando lá e com os... mudando de... atirando com o Franklin, depois com o Michael e depois quando ele mora lá, beleza? Muito bem, vamos lá galera, vamos começar a atirar aqui Vamos ver se a gente vai receber alguma mensagem Da tia Denise Ih, apagou a luz, ah é, porque tá ficando de dia Vamos ver Ih, a porta abriu A porta abriu Por que eu tô fazendo primeiramente com o Franklin, galera? Porque eu sei que de personagem pra personagem, existe uma reação, entendeu? Então já que ele saiu daqui, ó, a princípio nada Nenhuma ligação da... da tia dele Vamos chegar mais perto Ó Ih, acabaram minhas bombas Vou usar essa pistola aqui Bom, com o Franklin não deu nada Então vamos fazer o seguinte É... Ó, tem um carro aqui até, ó Uma garagem, ó Pra quem não viu dos outros personagens Dá uma olhadinha aí pra ver a reação de cada um, tá galera? Aí ó, a porta abriu Bom, seguinte Vamos trocar aqui pro Michael E vamos ver aí se vai ter alguma ligação do Franklin Ou da tia do Franklin Sei lá, de alguém Não sei Bora trocar aqui pro Michael Bom, ó Agora estamos aqui com o Michael, hein Como eu disse, o Franklin não mora mais aqui Vamos ver Opa Ei Você tá tirando mísseis na minha casa O Franklin me mandou mensagem Mas ele não mora mais aqui Vai subir mensagem ali, ali, ó Ele não mora mais aqui Vamos continuar Vamos Recebeu a mensagem Mas ele não mora mais aqui, velho Que estranho Caraca, destruiu tudo Caraca, destruiu tudo, mano Bom, recebemos uma mensagem do Franklin aí Mesmo ele não morando mais aqui, velho Ele briga com a tia Denise, né Olha, a tia Denise aqui, mano Nossa Morreu a véia, mano Nossa, mano Olha isso Destruiu tudo, velho Ainda tem algumas coisas dele aqui, ó Ele acaba tirando tudo Não sei porque Que tem coisa dele aqui ainda Bom, galera Como vocês podem ver aí O Franklin não mora mais aqui Certo? Como eu disse pra vocês Ele está morando Naquela casa Da hora Então Vamos testar agora, galera Quando ele Mora aqui Será que vai ser a mesma coisa? Ou vai ter outra reação? Não sei, velho Bora ver Bom, galera Agora, dessa vez Ó Estamos bem no início do jogo aqui, ó Praticamente Saindo da missão Da missão Antiga Antiga não A primeira missão Do GTA V Então o Franklin O Franklin Ele mora Na sua casa Na sua O meu de residência Tá aqui, ó Vou até deixar o Franklin Aqui dentro Aí, ó Vou até deixar ele aqui dentro Beleza? E agora Vamos Trocar aqui para O Mitchell Deixa eu ver onde é que é a casa Aqui, aqui A casa do Franklin Aqui, ó Vamos dar aquele TP Certo? Ó Estamos aqui na casa do Franklin Deixa eu pegar as armas É Vamos testar Agora é só com Lança-foguete, mano Ele já tá Ele não tá nem com o contato Do Franklin ainda, mano Nem Ele não tem nem o telefone Do Franklin Pra 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 Você Estou no sol Vamos ver Opa Até agora nada, hein Vamos ver Será que eu matei o Franklin? Eu deve ter matado ele, velho Onde é que ele tá? Eu devo ter matado ele, velho Tá no hospital, ó Realmente, ó Acabei matando ele Vamos trocar, galera Vamos Com ele morto Não 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 vai dar certo Vamos ver Vamos ver agora Agora sim Vou recuperar aqui as malas Essa vez ele tá vivo Opa Ah é Pra mandar pro hospital Mínimo Você tem que fazer Pagar a conta Sacou? Ih, ele mandou uma mensagem ali Porque eu mandei ele pro hospital, velho E olha que ele não tem nem o telefone dele ainda Opa É você que tá tirando missus na minha casa Mano, é a mesma mensagem, tá ligado? Ele morando ou não morando na casa É... Ele acaba mandando a mesma mensagem Galera, se você não viu as reações do... Do Michael e do Trevor Dá uma olhadinha aí no canal Que eu fiz o vídeo, mano Ficou bem legal Ficou bem interessante Mas é isso aí Vou continuar atirando aqui Pra ver se ele vai mandar alguma mensagem Acho que não Acho que não Bom Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral praxinha Até uma próxima Fui!